O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é que é isso? Luka nosso, estava. ... Beija! ... 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bravo, toqueles! Rolins, vamo, vamo! Rolins, vamo, vamo... Rolins, vamo, vamo! Rolins, vamo, vamo, vamo! Vamo! A CIDADE NO BRASIL Rame! Fala! 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 Nenquem, quando ele está na M***, não se en 一ura que a comunicação não se engança para o Brasil. Se engança. A sede que isso é quando ainda so broma em tabela. Ainda não. Nula, nula. Ainda não é meu, rapido. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Não. Deixa vos. Prazer, até agora. Ei. Deixa usá. Ainda não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Boa! 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 O que é? Aqui é o que chegou. O que é um rolante que já fez um tempo, mas não precisa de um ritmo. Não, não é? O que é isso? Porque ambos foram deslizados. O que é? Nós não tivemos que ser tão bom. É assim. É isso aí. É assim como se estava fazendo. O que é isso? Ele disse no local. Ele disse no local. Ele disse no local. Ele disse no local. Isso fechou a vida. Olha! É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Descoupia-se. Ficou-se, cê, cê. Cê, cê, cê. Cê, cê, cê. Cê, cê. O que você está? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Como você pode? Você vê que isso de ele melhor. A minha vez, a amador é seguro. O que é isso aí? A minha vez não é. Eu agora, eu não adoro. A minha vez não, eu não adoro. A minha vez, eu não adoro. Você está fazendo. A minha vez, eu não adoro. E aí, e aí, e aí, e aí? 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 E aí? E aí, 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 e aí? A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA